Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Kelly Varela, criadora de conteúdos aqui do Mágicas de Mãe e também do Mais que Autismo. Aqui você vai encontrar um conteúdo voltado para o autismo, para as neurodivergências envolvendo TDAH, altas habilidades e outros transtornos do neurodesenvolvimento. Hoje a gente vai falar de um assunto muito importante para quem está ali, que é pai, que é mãe, às vezes até um professor e que tem dúvidas com relação ao desenvolvimento do seu filho ou do seu aluno ou de um sobrinho, que é o autismo, o diagnóstico precoce do autismo. E para isso eu convidei a Patrícia, que é uma amiga, que é pediatra e que vai falar para a gente qual a importância mesmo do diagnóstico precoce, como que eu vou observar isso no meu filho, quais os sinais que a gente como mãe tem que ficar atento. E aí a gente vai bater um bate-papo, é ótimo, mas a gente vai ter uma conversa aqui agora sobre esse assunto. E aí eu vou pedir para a Patrícia se apresentar, para falar das redes sociais dela, que ela tem Instagram, ela tem YouTube, vou deixar aqui na descrição, aqui embaixo você vai estar vendo o nome certinho para você seguir ela lá também. E aí quero dar boas-vindas, Patrícia, obrigado por ter topado vir aqui com a gente hoje conversar. Obrigada, Kelly. E ajudar tantos países. Feliz de ter vindo, de você ter feito esse convite. Então, meu nome é Patrícia Ferrari, eu sou pediatra, já sou formada há aproximadamente 20 anos. As minhas redes... Eu vou falar as redes sociais só para o pessoal já saber, mas aí depois eu já me apresento melhor. Redes sociais, arroba, Pati Ferrari Mãe Pediatra, no YouTube, no Instagram e no Facebook. Tá bom? Então, eu fiz federal, fiz medicina, daí fiz mais dois anos de pediatria na Universidade Federal. E eu lembro que meu primeiro contato com autismo foi quando eu assisti um filme chamado Castelo de Cartas. Eu achei aquilo tudo muito diferente, tão raro na minha cabeça. Falei, nossa, será que um dia eu vou conhecer um paciente desses? E isso passou. E daí, durante a faculdade, eu tive na Neurologia Pediátrica, eu tive uma aula de autismo de uma hora e só. Assim, tirando as aulas sobre síndromes genéticas e epilepsia, que falavam um ou outro momento sobre síndrome de Asperger, síndrome de Hatch, tirando isso, o contato zero. No ambulatório, eu vi muito poucos autistas. Eu vi autistas muito graves, assim, aquelas crianças grandes que ficavam se balançando, que não falavam absolutamente nada, aqueles casos bem sérios mesmo. Então, na minha cabeça, eu saindo, você vê, eu sou nova, 20 anos de formada, e na minha cabeça ali, autismo era uma coisa super rara e super grave. E daí, quando eu saí de lá, passou um tempo, já fui para o consultório, depois de uns 5 anos atendendo no consultório, eu tive um sobrinho. E a minha irmã teve um bebê, ela foi a primeira a ter filho, né, antes de mim, e a gente sempre estava junto e acompanhava. E daí, eu lembro muito bem, assim, quando a minha irmã, o João, o João Pedro, meu sobrinho, quando o João tinha 9 meses, a minha irmã falou assim, será que ele é autista? E eu achei aquilo tudo meio absurdo, assim, eu falei, mas como assim? De onde você tirou isso? Ela falou, eu não sei, todo mundo fala assim para mim, nossa, como ele me ignora. Nossa, mas ele não olha para mim? Que estranho, né? Ele é muito tímido. E daí, eu comecei a prestar atenção e realmente ele não olhava para mim. No primeiro momento, eu pensei assim, ah, a gente se encontra de vez em quando também, ele morava em outra cidade. Pode ser só isso mesmo, né? Mas ele olhava muito bem para os pais, então, naquele momento, passou para mim como se fosse uma loucura da minha irmã. Porque, afinal de contas, eu também não era pediatra dele, né? Sim. E o pediatra dele também não achou nada de diferente. Aí, foi passando um tempinho, ele já tinha um ano e um mês, mais ou menos, a minha irmã de novo. Acho que ele é autista. Aí, como foi a segunda vez, aí eu falei, não, peraí. É uma coisa que eu aprendi no consultório, é essa. Se a mãe falou, você ouve a mãe, porque você vai ver no consultório ali uma hora, e a mãe está com aquela criança 24 horas por dia. Então, se a mãe está dizendo que tem alguma coisa estranha, deve ter alguma coisa estranha. Então, o mínimo que você pode fazer é procurar. E daí, foi estudar tudo sobre autismo. E daí, eu descobri muita coisa sobre autismo em bebês. E eu falei, nossa, mas como é possível descobrir quando bebê? Eu achei, assim, aquilo tudo muito estranho. É porque a gente fala, só te interrompendo, mas a gente tem essa impressão de que o autismo, você vai descobrir lá só quando a criança chega nos dois aninhos, né? Três aninhos, que aí fica, parece que mais nítido, porque daí a criança não começou a falar ainda. É muito evidente daí, né? E daí fica evidente, né? Mas em bebês, realmente, a gente tem um pouquinho, parece que até os profissionais, né? Parece que tem um pouquinho mais de cautela, né? E dar um diagnóstico enquanto é bebê, né? Sim. E assim, eu comecei a ver muitos vídeos. Eu fui até no YouTube, essa época, procurar. Eu vi vídeos, assim, de universidades. E quanto mais eu lia e quanto mais eu assistia aos vídeos, mais eu tinha certeza que ele era autista. Porque, assim, chamava atenção, ele não olhava muito bem pra gente. Pra mim, ele não olhava. Ele começou a fazer alguns movimentos, assim, com a mãozinha. Fazia esses movimentinhos, assim. Aí ele ia na minha casa, ele começou a andar super cedo, bem cedinho. Aí tinha um adesivo na minha parede. E ele ia, passava a mão, chegava até o final da parede, uma parede bem comprida. Ele passava a mão, ele voltava, ele passava, ele voltava. Ele ficava uns 40 minutos fazendo isso. E assim, que criança que faz isso? É um pouco estranho, né? Aí foram, assim, algumas coisas que eu falei, opa, tem alguma coisa estranha. Ele olhava a sombra dele no chão e andando e olhando a sombra dele e acompanhando a sombra. Aí eu falei, poxa, tá estranho. Não apontava, não dava tchauzinho, não batia palminha. Aí eu conversei com a minha irmã e falei, olha, realmente eu acho que pode ser. E daí ele foi para o neuropediatra e realmente já fechou o diagnóstico na primeira consulta. Sim. E outra coisa que você falou, Patrícia, que eu acho que é bem importante. Que muitas vezes eu acho, eu sinto como mãe, por usar muito, infelizmente, né? O sistema médico e tudo mais, pelas questões da minha filha e tal. Que muitas vezes os médicos não estão abertos a te ouvir. Então é isso que você falou, eu acho que é bem importante. Então se a mãe tem alguma dúvida, eu acho que vale isso mesmo, de insistir. Não, mas tem certeza? Será que não é realmente alguma coisa? Porque é bem isso, a gente convive o dia inteiro. E às vezes a criança é mais grudada ainda com aquela mãe ou com aquele pai, né? Então a família vê ali no contexto como é que é. Diferente de alguém que só vê isoladamente um período ali e pronto, né? Sim, eu acho que assim, a medicina de antigamente era muito assim, o médico mandava e o paciente, como o próprio nome diz, paciente, né? Tinha que ter a paciência de esperar e de ouvir tudo e acatar conforme o médico tinha dito. Mas hoje em dia eu vejo que é muito mais parceria, assim. Então o pediatra ou outro tipo de médico tem que estar sempre conversando com o paciente ou com os pais, no meu caso são os pais dos pacientes. A gente tem que estar, é um trabalho em conjunto, porque muitas vezes a criança não fala ainda. Como é que eu vou descobrir? Eu não tenho como perguntar pra ela. Então assim, acaba sendo um trabalho de grande parceria mesmo. Com certeza, né? E aí provavelmente pela sua irmã ter insistido também, você ter dado o apoio é que ela conseguiu diagnosticar cedo, né? Tão cedo, né? Tão cedo. E daí, depois que eu descobri o João, eu comecei a ler muito mais sobre autismo, porque na minha cabeça era aquela coisa super rara e de repente tinha na minha família, né? Então assim, como assim? E daí eu fui estudar. E daí eu vi que na época, se eu não me engano, era um pra cem, um pra oitenta. E hoje em dia já tá um pra trinta e poucos, né? E eu falei, poxa vida, um pra oitenta, um pra cem? Sendo que eu já tenho cinco anos de consultório, quantos eu não perdi por aí? Porque eu não tinha ideia. Eu vejo que isso hoje em dia, assim, quando os pacientes falam, poxa, o médico achou que não era autismo, a gente tem uma lacuna muito grande no nosso aprendizado, assim. Você vê, eu fiz federal, uma universidade super boa, e mesmo assim a gente teve só uma hora de aula. Eu espero que hoje em dia não esteja assim, mas realmente, nossa, é uma lacuna muito grande. E eu acho que assim, a gente tem que ser humilde pra dizer que a gente não estudou, que a gente não aprendeu isso, a gente tem que ir lá estudar, né? Porque a gente tem que fazer a nossa parte também. É, eu lembro que adorava a pediatra das crianças, adoro ela ainda. Mas eu acho que é bem isso, assim, não é nem culpa do profissional. Assim como na escola também, a gente vê que o professor muitas vezes desconhece e tudo mais. Porque a gente não tem, nas nossas formações, um olhar realmente cuidadoso pra isso, né? De dizer, olha, se tá tão grande o número de diagnósticos, não só de autismo, né? De outros transtornos também, a gente tem que dedicar um tempo pra isso, né? E aí eu lembro que a primeira vez que eu levei do Samuel, assim, ele tinha um ano e oito meses. Na primeira vez foi com um ano e meio, que eu fui num neurologista. E aí, só que era por outras questões de saúde, e aí ele olhou pro Samuel e falou, ele não escuta? Eu falei, não, ele escuta? Não, eu falo com ele, não me responde? Só que ele falou isso e não... Não falou mais nada. Não falou mais nada. E aí, outra vez com a pediatra, não, mas olha só, ele tá interagindo com a irmã. Né? Então, assim, a gente tem que também diferenciar que com o convívio com a família, a criança, não é que a criança não vai interagir, né? Que é isso que você falou, que a gente tem uma visão equivocada ainda. Principalmente a gente que não tem... A gente confia muito no médico, né? O meu sobrinho, ele olhava pros pais, ele interagia com os pais, mas ele não interagia com mais ninguém. Então, quer dizer, isso é normal? Uma criança interagir só com um familiar? Igual o teu filho só interagia com a irmã? Não é normal uma criança interagir, assim, tão focadamente pra uma pessoa só, né? Isso é uma coisa que tem que chamar, tem que abrir a luzinha e mostrar que tem alguma coisa errada, né? Sim. E aí você foi estudar? Aí eu fui estudar, porque eu falei, gente, aonde estão os outros, né? Socorro! E daí eu comecei a estudar, 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 estudar. Aí, nisso, dois anos depois já a minha filha nasceu. E daí eu comecei um consultório, assim, mais meu mesmo. Porque antes eu tinha consultório, mas assim, não era meu próprio. Eu trabalhava em algumas clínicas. E daí eu montei o meu consultório mesmo. E a partir daí eu comecei a ficar muito de olho. Porque daí eu atendi, eu sempre atendi muito bebê. Muito recém-nascido, eu sempre gostei dessa parte, de pegar bebezinho, fazer consulta do pré-natal da mãe. Então, muitas crianças eu acompanhei desde bebezinhos, assim. Então, a partir do momento que eu comecei ali no meu consultório, que eu... E também porque eu tive a minha filha, né? Porque nada como uma experiência ali do dia a dia, né? Eu acompanhava muito ela e via como era diferente do meu sobrinho. Muito diferente. Às vezes eu tinha até receio de contar algumas coisas pra minha irmã. Por exemplo, ah, já tá falando, já tá dando tchauzinho. Porque ele dois anos mais velho eu ainda não fazia. Então, e assim, é muito evidente hoje, né? Pra mim, é muito evidente quando você vê uma criança, o desenvolvimento da criança. Você olha e você, como já entende do assunto, você consegue ver que não tá bem. Eu vejo, se você sabe, eu falo que as mães de autistas, elas são expertes em autismo. Em autismo. A gente vai numa praça, a gente vai no cinema, a gente vai em qualquer lugar. A gente tá de olho e a gente já começa a perceber outras crianças à nossa volta. E sempre que eu vejo isso, a minha maior angústia é assim, será que eles já sabem? Sim. Porque como o diagnóstico é muito importante, né? Ele precisa ser o quanto antes pra gente poder tratar. Então, essa sempre foi a minha angústia, assim, de poder dizer, nossa, quando vinha um paciente no meu consultório, eu olhava e falava, gente, é autista. Que horas que a mãe vai me dizer que ele vai no neuro, que ele tem alguma coisa, que ele tá acompanhando e tá fazendo alguma terapia? E às vezes ela não falava. E daí eu tinha que ir indo pelas beiradas, conversando, olha, né, você não tá preocupada com o desenvolvimento do seu filho. E às vezes ela falava, é, doutora, ele não fala. Eu falava assim, mas é só isso que você acha que ele não fala? Você não percebe nada mais diferente? E daí você percebe que a criança tem muitos outros sintomas e a família não tá percebendo. Porque às vezes é o filho único, às vezes, né, a família não tem obrigação de saber. Isso é uma coisa que o médico ou outros especialistas precisam saber. Então, a gente como pediatra, a gente tem obrigação. Porque nem todo paciente vai numa psicóloga, ainda mais especialista em autismo. Vai num neuro, vai num psiquiatra, nem todo mundo tem acesso. Mas acesso ao pediatra é mais fácil, né, mais simples de ter. Então, a gente tem que estar muito atento. É isso que você falou. Eu lembro que eu tenho deficiência visual causada pela toxoplasmose. E aí, eu acho que eu tava já com uns 11 meses, assim, quase um aninho. Então, meus pais nunca tinham percebido nada de diferente. E aí, uma tia minha foi visitar e falou, Nossa, mas vocês estão percebendo que ela não acompanha? Que ela, tipo, você vai pra um lado, ela não vê, não percebe? E é o que eu quero falar com isso, né, que muitas vezes os pais também têm várias coisas que interferem, eu acho. Uma é que você não tem outra referência. Sim. Então, eu não tenho outra. Nessa idade, geralmente, não vai pra escolinha, fica em casa, não tem outra referência pra comparar. Outra coisa que acaba, a mãe, às vezes, até pensa nisso. E aí, ela escuta, não, é coisa da sua cabeça. Você tá louca. Você tá louca. Cada criança tem seu tempo. Eu escutei, assim, ah, o avô dele falou com 7 anos. Aham. Então, fica tranquila. Pô, 7 anos, uma criança se falar, tipo, não é dentro do esperado. Ah, isso é campeão. O pai falou com 4 anos, isso é campeão no consultório. Então, e aí... E aí, isso acaba fazendo com que os pais, eu não sei se pra tranquilizar também o próprio coração, né, no sentido... Talvez uma fase de negação, de será? Acho que eu tô ficando louco mesmo, não é possível. Só que, conforme o tempo vai passando, a criança vai evoluindo, mas não no mesmo ritmo. E quanto mais tempo passa, mais evidente vai ficando, principalmente quando entra na escola, porque daí você tem aquele parâmetro de várias crianças da mesma idade. E daí você começa a prestar atenção nas outras crianças e fala, opa, por que todas as crianças já fazem isso e o meu filho ainda não faz? E daí vai ficando cada vez mais evidente, né, pra mãe. E aí, essa mãe que, tipo, não percebe ou também tá negando, né, a gente não sabe qual é... Vejo muito isso também, às vezes, até mais do pai negar do que da mãe, né? Sim. Mas um acabar interferindo na decisão do outro, às vezes, de levar pra buscar uma resposta e tal. O que que é o correto nesse momento que o médico vê ou que o professor vê é a gente chegar e dar um... Falar isso que você falou, né, tipo, dar um toque, assim, porque... Como é difícil chegar, né, porque muitas vezes a pessoa não percebeu. E daí você vai chegar com uma informação e, assim, como assim, você acabou de ver meu filho e você já tá achando uma coisa, sendo que eu tô aqui todo dia com ele e não tô vendo nada de diferente. Então, é bem complicado, assim, às vezes que aconteceu comigo, principalmente na rua, assim, em lugares públicos, assim... Uma vez eu tava com os meus filhos brincando numa pracinha, brincando na areia, e eu vi uma criança com um comportamento bem atípico, e na hora eu vi que era uma criança autista, e ele tava com a avó, e daí eu sentei do lado da avó e falei, tudo bem? Ah, é o seu neto? Ah, que legal, como é o nome dele? Quantos anos? E daí, assim, aos pouquinhos eu fui conversando. Ah, ele já conversa. E daí eu lembro que ela falou assim, não, ele não fala, era uma criança de uns três anos, mais ou menos. Aí eu fui perguntando outras coisas e eu vi que realmente era. Aí eu falei, olha, a senhora, veja, a senhora me desculpa dizer, mas eu sou pediatra, e eu tenho um sobrinho autista e tenho vários pacientes autistas, e eu vejo que o seu neto pode ter alguns sinais. Então, é importante a senhora avisar os pais dele pra eles irem na consulta. Porque, assim, se não for, tudo bem. Foi só na consulta. Se segue a vida, né? Continua. Mas e se for? Então, você tá privando a criança de receber um tratamento adequado, né? Então, precisa, né? Eles precisam levar e precisam ouvir o que a gente fala. Eu vejo que tem muita negação mesmo. Mas, assim, a maioria das vezes, a negação é uma fase, né? Então, assim, num primeiro momento daquele susto, né? Na verdade, é um luto. Não é um luto de morte, mas é um luto da criança que você imaginou que o seu filho seria, né? Criança idealizada, né? Sim, a perfeita. E às vezes a gente idealizou a perfeita não no sentido de que a gente não vai aceitar o nosso filho como ele é. Sim. Mas a gente tem medo que ele sofra. Eu penso muito assim, tipo, às vezes é um medo que ele venha sofrer por não ser aceito pela sociedade, pela sociedade tratar diferente, pelas lutas que vai ter que enfrentar pela frente, né? Sim, por todos os desafios, né? Que você vai encontrar ali na frente. Então, assim, eu vejo que essa negação é uma parte ali do luto e logo já passa. Então, assim, você vê as famílias... Às vezes que eu fiz diagnóstico no meu consultório mesmo, claro que eu encaminhei pro neuro, claro que eu encaminhei pros especialistas, mas eu já tinha uma experiência muito grande, então eu já fechava ali, ou praticamente fechava. Então, sempre os pais ficavam ali muito tristes, muito chateados, muito assustados, mas em seguida já fechava o diagnóstico, dava uma volta por cima e já iam tratar. E vida que segue, continua. Então, às vezes eles têm a impressão de que se você der um diagnóstico, der um nome pro problema que seu filho tem, ele vai ser ridicularizado, ou ele vai ser afastado de outras pessoas. E eu acho que isso é uma coisa que não devia acontecer. A gente sabe que pode acontecer, né? Mas as pessoas precisam ter um laudo, ter um nome, pra ter um norte pra onde correr, né? Pra onde... pra o que fazer. Uma vez eu atendi uma família, esse foi um quadro de negação mais triste que eu já vi. Foi assim, eu atendi esse bebê desde que ele nasceu. Na verdade, desde que ele tinha uns 4, 5 meses, porque ele tinha exatamente a idade do meu filho, Caçula. Então, assim, tendo um filho em casa da mesma idade, de um paciente do consultório, é muito visível a diferença. E esse menino, ele... Nossa, ele era muito difícil de examinar. Ele chorava demais, ele não deixava tocar. Ele não olhava no olho. Tudo que eu pedia pra ele fazer, ele não fazia. Por exemplo, não vou dizer o nome dele, claro, né? Por ética. Faz de conta que é Joãozinho. Joãozinho, leva essa bolinha ali na mesa pra tia. Ele parecia não entender. Pequenas coisas, assim, logo que foi passando o tempo. E eu sempre conversei com os pais muito abertamente. E os pais sempre falavam muito isso. Não, é que o pai, ele falou com 4 anos. Então, é assim mesmo. Na família dele, todo mundo é assim. Só que eu já percebia os sinais de autismo no pai. Mas a família era uma família muito resistente. Eis que eu pedi pra colocarem na escola, porque eu achei que ia ajudar pra fechar um diagnóstico rápido. E quando colocaram na escola, eu falei, olha, eu quero daqui 3 meses uma avaliação da escola, de como que tá o acompanhamento dele na escola. E veio esse laudo. E veio um laudo assustador. A escola escreveu assim, ele só escreve com a caneta azul, não escreve com as outras, ele enfileira tudo, ele fica 30 minutos olhando o ventilador girar. Assim, inúmeras coisas. Inúmeras, inúmeras. E daí eu falei, aí eu conversei com a mãe, como ela negava muito, eu falei, olha, veja, a escola tá percebendo esses sinais. E ela falou, doutora, eu vou tirar o meu filho dessa escola. Porque esse menino que descreveram aqui, nesse laudo, não é o meu filho. E assim, como era uma família muito querida, eu tinha um contato muito próximo, eu me propus a ir na escola. Falei, então vamos fazer o seguinte, dona Maria, eu vou na escola do teu filho, pra ver se eles estão inventando mesmo, né, a história. E eu vou lá passar uma tarde com ele. E fui. E realmente era tudo aquilo e pior. Aí eu conversei com eles, cheguei pra eles, conversei seriamente, pedi pra eles irem no neuro, eles não foram. Eles sumiram do consultório, sumiram. Aí como eu tenho contato dos pacientes, de vez em quando eu mandava uma mensagem, e daí, como é tal fulaninho? Levou no especialista? Não, doutora, não levei. E sempre uma desculpa, assim, ah, doutora, eu não tô levando porque eu não tô sem tempo. Sempre uma história assim. Aí quando esse menino tinha 4 anos, ele veio com uma dor de ouvido muito forte. E veio com a avó. A avó era super, super negava o problema. Aí a avó chegou e falou assim, doutor, ele começou a falar. Ele tinha 4 anos e meio. Viu como não era autista? Então, assim, esse menino hoje tem a idade do meu filho, tem 8 anos. Tá com grandes dificuldades na escola. Super inteligente, mas assim, pelas dificuldades que ele teve. E como ele não tem diagnóstico e nunca recebeu nenhum tipo de terapia, ele tá tendo as dificuldades cada vez maiores na escola. E coisa que devia, podia ter sido evitada. Mas, infelizmente, não foi. Então, eu acho que os pais têm medo. Acho que isso que você falou é medo do nome, sei lá. Ou por desconhecer a questão do que é o autismo mesmo, fica com essa coisa, ah, não, vai ser estigmatizado. Eu lembro de ouvir muito gente da família falando, ah, para de colocar rótulo na criança. Você inventa doença. Para de buscar coisa. E aí eu penso, cara, você tem que ignorar essas coisas. Sim. Por quê? Porque a partir do momento que eu tenho o diagnóstico do meu filho, o quanto antes eu tiver, o quanto antes eu estou entendendo como o meu filho funciona e podendo dar a possibilidade de ele ter um caminho mais fácil mesmo. Com certeza. E, tipo, aí muita gente hoje chega e diz, nossa, mas como... Como é que eles... Esses dias falaram que os... Que o meu filho era um pseudo autista porque não parecia, né, e tal. Tinha curado, né? É, não falaram por nada assim. Não falaram por nada. Não, isso daí, tipo, você está dizendo para mim que foi um médico que falou, mas ele falou no tom de brincadeira, né? Não, nem parece e tal. Eu falei, doutor, desde os três anos, que foi quando a gente descobriu que já não foi tão cedo, né? Mas desde os três anos você está fazendo um monte de terapia e um monte de coisa que dá resultado. Claro. Que vai dar resultado. Sim. É, eu tenho na minha família meus dois sobrinhos, filhos da minha irmã. Então, assim, o primeiro é um grau leve indo para o moderado. A gente sabe que é um espectro, né? Então, assim, do leve para o moderado ele está entre o leve e o moderado, mas mais para o moderado. E o caçula, ele está mais para o leve e leve. Então, as pessoas falam assim, não, esse aqui, o caçula, nem é autista. Ele não é igual ao irmão. Ou assim, ah, esse é pouco autista e o outro é muito autista. Né? Como se existisse isso, né? E é impressionante, né? Essas coisas. Então, a gente está falando assim, ah, tem a negação, tem tudo mais. Então, vamos explicar para as pessoas mesmo o porquê que é importante você ter esse diagnóstico mesmo, né? Sim. Eu acho que a primeira coisa é você entender o que está acontecendo com o teu filho. Porque, assim, você vê uma criança que não está falando. Meu Deus, não está falando. Tudo bem. Quando eu peço para ela alguma coisa, né? leve essa bola em tal lugar, traga esse livro para a mamãe. Ela não faz. E daí vai começando todos os outros sinais, né? A criança não olha, a criança não conversa, não interage. Às vezes, fica muito na frente da tela no sentido de que não interage e a tela é uma coisa que chama a atenção das crianças, né? Então, eu acho que o problema da tela acaba sendo assim, a criança fica muito na tela e acaba tendo menos oportunidade de se desenvolver também, né? Então, a criança, e muitas vezes a criança autista é muito boazinha, né? Então, nossa, mas não dá trabalho, é bonzinho, porque será que estão achando que tem algum problema? Só que, assim, isso vai piorar com o tempo, né? Então, eu lembro de uma criança que também, nossa, foi uma negação muito grande, o diagnóstico foi com uns 4 anos e pouco, mas essa, apesar da negação, foi procurar ajuda. E era um menino que, assim, ele ia para a escola, ele não conseguia colocar roupa, ele vestia a roupa no estacionamento, berrando, todo dia, era assim, assim, uma gritaria, os pais, assim, completamente estressados, então, assim, como que você leva uma vida, né, feliz e tranquila, sendo que você passa todo dia por dificuldades, você não consegue ajudar o teu filho? Eu tive um paciente uma vez que era assim, os pais tinham dois carros, um ficava na frente e o outro ficava atrás. O carro da mãe sempre tinha que ficar na frente e o do pai sempre tinha que ficar atrás. Se eles trocassem, esse menino tinha uma crise horrível. Rigidez, né? Uma rigidez enorme. Então, assim, é difícil a vida se você não consegue ajudar o teu filho, porque para ele, aquilo, né, a gente olhando de fora pode falar, mas que sentido tem isso, né? Qual que é a diferença de um carro estar na frente e outro atrás, mas para a criança, para o tipo de pensamento que ela tem, ela não consegue suportar aquilo. Isso é muito trabalhado nas terapias, né? Então, a gente quer que a criança se comunique. Imagina, às vezes a criança fala, mas ela só canta ou fala algumas palavrinhas sem nenhuma função de se comunicar. Uma vez eu tinha uma criança que ela cantava músicas da Galinha Pintadinha e no meio da consulta ela falava assim, papai bobinho, papai bobinho, que ela ouvia na pepa. E daí a mãe falava, olha como ela fala. Fala muito. Ela está repetindo. Repete, é colalia. Então, assim, como é difícil você, quando você está em frente a uma família ali, como é difícil você às vezes mostrar para eles que tem uma dificuldade. Porque ao mesmo tempo sempre vem aquela história, nossa, mas isso que ele faz é tão bom. Porque assim, a criança para ser autista ela não tem que ter todos os sinais e sintomas, né? Ela tem que ter alguns que preencham os critérios diagnósticos. Até a gente começou a falar e nem porque a gente supõe que as pessoas chegam aqui e já sabem um pouco, né? Mas acho que é legal a gente esclarecer assim que tem que fechar o diagnóstico em alguns pontos, né? Sim. Obrigatoriamente tem que ter alguma dificuldade na linguagem, na interação social e ter aqueles movimentos estereotipados ou... Ou a mesma fala, né? Que às vezes não é um movimento, mas é... A fala, essas estereotipias vocais, né? Que é mais... Esse comportamento muito rígido. Então tem o DSM-5, né? O UTR que foi o revisado que tem lá os critérios certinho que claro que é o profissional especializado na área que vai fechar ou o CID-11 mas assim, não é todo mundo que tem uma coisinha por exemplo, já tive pacientes com atraso na fala e que não tinham autismo. Nem todo mundo nem todo atraso na fala é autismo, né? Então assim, eu tive até uma mãe que era o contrário de negação. ela não forçava mas ela insistia que a criança era autista mas a criança não era nada autista é uma criança que não falava mas se comunicava muito por gestos pelo olhar então assim, era um outro problema. Então, e outra coisa que eu vejo muito que eu acho que atrapalha muito o diagnóstico é assim, por exemplo, ah, meu filho não está falando daí eu chego para uma pessoa e falo assim, poxa, eu estou preocupada será que pode ser autismo? Fala, imagina, eu conheço um autista e ele é bem diferente desse que eu conheço. Como se todos os autistas fossem iguais. Nem os neurotípicos são iguais, nem uma pessoa é igual a outra. Então tem aquele autista que não fala, tem aquele que fala e não se comunica, tem aquele que se comunica bem e fala muito e fala muito e tem aquele, por exemplo, tem aquela criança que começou a falar muito precocemente. Eu tenho crianças que com um ano e dois meses já falavam em torno de cem palavras. Então, assim, tanto o atraso do desenvolvimento quanto alguns sinais de mais acelerado, de desenvolvimento mais acelerado, tudo isso tem que chamar atenção. Isso é bem legal de falar, porque a gente só fica preocupado com o que a gente considera atraso e não pensa em coisas que podem ser precoces para a idade. E outra coisa que é campeão de ouvir, você já deve ter ouvido milhões de vezes, é assim, não, imagina que ele é autista, ele é inteligente. Ah, isso é. Tem um estímulo, né? Todo autista, nossa. Ou se não o contrário, né? Você leva para os dois extremos, né? Sim. Que todo autista é inteligente ou que todo autista é burro, né? Sim, no sentido assim, tipo, sabe? É assim, nossa, ele é inteligente. Ou se não, não, ele não é autista, porque ele não tem memória fotográfica, lista telefônica, hoje em dia tem que decorar outras coisas, mas esses estereótipos, assim, isso acaba dificultando também para os pais aceitarem e procurarem ajuda, né? Sim. E, então, a gente falou do diagnóstico precoce, né? Tipo, ah, mas eu estou lá, o que a gente chama de precoce ali? Precoce até os dois aninhos, né? Tá. Seria um diagnóstico precoce. Na verdade, assim, eu posso falar, assim, algumas etapas, né? Que eu acho que ajuda. Quando você pega um recém-nascido, o primeiro sinal que você consegue perceber é que a criança não olha para a mãe quando está mamando. Claro que o recém-nascido não está enxergando, mas ele tem, assim, um pouco de visão nessa distância de 20 centímetros, que é a distância do peito até o olhar da mãe. E esse é o primeiro sinal que se observa, que a criança não olha para a mãe quando está mamando. Quando está acordada, né? Porque o recém-nascido quase que só dorme, né? Aí, logo nos primeiros, nas primeiras consultas, a criança já começa a vocalizar. Aqueles primeiros vozes, assim, ah, uh, agul. Então, a criança autista não costuma fazer esses sinais ou costuma fazer de forma mais lenta. Então, chega aquela criança com 3, 4 meses que não faz, não emite nenhum somzinho. E você já começa a observar que ela não olha tão bem para você. Às vezes, ela até olha, mas é meio como se passasse o olho por você. Ela não fica 2 segundos te olhando, sabe? Assim, aquela criança que fica fixada em você, olhando, olhando. Às vezes, você já começa a perceber nessa idade. Alguns têm atraso motor, por exemplo, pode demorar a sentar, engatinhar e andar, mas outros têm desenvolvimento totalmente normal. Então, essa parte do desenvolvimento motor não difere, assim, eu acho que não é uma coisa que, que seja bom as famílias se preocuparem. O que mais? Aí, quando começa ali pelos 7, 8 meses, até um pouquinho antes, ali pelos 6 meses, eles começam a fazer aqueles sons de consoante. Então, assim, ba, ba, da, 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 pá, pá, pá. Então, assim, ali você já começa a ouvir cada vez mais sons. E também é aquela idade que a criança grita muito. Não sei se você passou por isso, com certeza, mas assim, você vai para um lugar que faz eco, o bebê começa a gritar, e daí ele escuta que é a voz dele, e ele vai gritando cada vez mais. Bonitinho. é, e a criança autista, você vê que é uma consulta silenciosa, sabe? Uma consulta quietinha, aí você fala para a mãe, ele conversa, assim, fica conversando com você? Ah, conversa. Só que na consulta, eu, eu fico uma hora, uma hora e meia com o paciente na consulta. Não fala. Não emite nenhum sonzinho. Isso já é um sinal para mim que algo está errado. O que mais? Na sequência, ali, antes de um aninho, já começam a bater palminha, dar tchauzinho, apontar com o indicador o que quer. Então, ali por um aninho, isso tem que, já está bem evidente, apontar todos esses sinais de mão, esses gestos. Porque é um modo de se comunicar, né? Bater palminha, assim, ah, que legal, conseguiu, viva, ou parabéns, né? Então, a criança já bate palminha, já dá tchauzinho, quando sai do ambiente, ela entende que chegou no ambiente, que foi embora do ambiente. Dá tchau para a vovó. Então, já dá o tchauzinho. E o apontar, assim, é o mais evidente, assim. Muitas vezes, as crianças pegam o dedo da mãe e encostam no objeto que elas querem, né? Para mim, me levava, assim, tipo, água, mas levava lá, né? Mostrava, né? Ou, senão, às vezes, não está, o objeto não está tão alto e a criança escala para tentar alcançar e não pede, né? Que quer aquilo para que o adulto ajude, né? Então, é isso, é bem visível. Ali, depois de um ano, um ano e pouquinho, já começam as primeiras palavrinhas. Então, não é que a criança, muita gente fala, não, só vai falar depois de dois anos. Não, não é assim. A criança com um ano e um, um ano e dois, já fala algumas palavrinhas. Então, o pediatra tem lá, a gente tem uma tabela certinha de quantas palavrinhas a criança tem que falar em cada idade. Então, toda consulta a gente pergunta, olha, o que ele está falando? Ah, fala isso, 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 eu anoto tudo. Fala isso, 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 isso. Na próxima consulta, o que mais que ele está falando? Se a mãe fala assim, não, olha, doutora, não teve nenhuma novidade, passou dois, três meses, não teve nenhuma novidade, fala as mesmas coisas. Opa, já é um sinal de alerta para mim. Como assim? Ou se não assim, nossa, ele falava bola, au au e nenê. E não fala mais, parou de falar. Essa regressão também, né, a criança que falava, que fazia e de repente não faz mais, também é um sinal de atenção. Porque a maioria dos autismos, eles têm o atraso e não a involução do desenvolvimento, né, a regressão. Mas pode acontecer, então a gente tem que estar muito atento. Ali com 18 meses, entre 18 e 24, que é um ano e meio, dois anos, anos a criança já tem que estar formando frases. Frases de três, quatro palavrinhas, assim, mamãe, vem aqui, quero água, mamãe, sabe? Tem que estar falando essas pequenas frasezinhas. A criança que não está falando isso, é um sinal de alerta, não quer dizer que seja autista, mas assim, algum problema tem. Ou ela não está escutando bem, ou ela tem algum problema, é, neurológico mesmo, né? Às vezes ela tem um atraso completo do desenvolvimento. Então, assim, essa é uma hora que a gente tem que estar atento. Quanto antes você descobrir, a pediatria é isso, né? A pediatria é prevenção. Então, assim, a gente cuida para aquilo não piorar. Quanto antes a gente puder cuidar, melhor. Então, esse que é o trabalho do pediatra. Então, esse acompanhamento tem que estar sendo bem cuidadoso e bem certinho. Eu vejo que muitas famílias do Brasil tem esse problema, sabe? Tem a cultura do pronto-socorro. Então, assim, leva o bebezinho para consultar no pediatra bem direitinho, até um aninho. Depois de um aninho, leva quando tem febre, leva quando teve uma diarreia, alguma coisa assim. Às vezes passa um ano sem consultar. Então, quer dizer, fica difícil também para o pediatra avaliar o desenvolvimento da criança, né? E às vezes os pais parecem que não têm a noção de que na consulta tudo está sendo avaliado. Ou deveria, né? Então, às vezes eles passam muito tempo. Era muito evidente para mim, uma criança que às vezes ficava uns 3, 4 meses e ela devia ter vindo em 1, 2 meses, é muito evidente, assim, o salto de desenvolvimento que ela deveria ter dado. E nem sempre deu. Então, isso a gente tem que acompanhar bem de perto. Até porque você falando, o que você falou ali no começo, ah, o diagnóstico, pode ser que seja autismo, pode ser que não seja autismo, né? E, mas se tem um atraso, tem que ser tratado esse atraso, tem que ser, com certeza, né? Mesmo que não seja, não dá para esperar. Ah, vamos ver se não vai falar. Ah, mas será que depois dos 2 anos, ah, vamos colocar na escola para falar? Não existe isso de colocar na escola. Claro que a escola ajuda, porque é um ambiente diferente, que tem outras crianças, que assim, naturalmente em casa, a gente entende tudo que a criança quer, e na escola, a criança tem que se fazer entender pelos amiguinhos e pela professora. Mas se ela não tiver, se ela for autista, e ela não conseguir, o teu comportamento de imitar, ter, aquele desenvolvimento da linguagem e interação, ela não vai aprender por imitação. Então, é aquela criança que chega na escola, às vezes dá um trabalho enorme para ficar, pela mudança de ambiente, de rotina, e, e às vezes é o contrário, é muito engraçado isso. Ou a criança, é aquela criança que fica dias assim, que não vai para a escola, aquela choradeira, bem difícil, ou é aquela criança que vai direto, não olha nem para trás. Esses dois sinais, são muito estranhos, muito extremos, porque assim, a gente nunca pensa na criança que entra, a gente acha, nossa, ela adora a escola. É, a criança que entra direto, por exemplo, no consultório, eu percebo muito isso. Por exemplo, eu vou atender um bebezinho, eu brinco com ele, aí eu faço uma amizade, e depois eu examino. Aquela criança que é muito difícil de fazer amizade, eu estou lá uns 20 minutos tentando fazer amizade, e nada, nem olha para a minha cara. Ou se não, aquela criança que eu chamo, e já vem no meu colo direto, assim, sem eu falar um nada para ela, são os dois, assim, extremos que eu fico, opa, está estranho, algo de estranho está estranho, sabe? E daí a gente já tem que estar ali em cima. Uma coisa muito curiosa de consultório, assim, que quem é pediatra sabe, os pacientes gostam muito de pegar os nossos equipamentos, por exemplo, estetoscópio para ouvir o coração, o otoscópio para ver o ouvido, e é curioso como as crianças autistas, elas também fazem isso, elas pegam os objetos, nossos brinquedos, entre aspas, só que elas pegam de um jeito totalmente diferente. A criança atípica pega o estetoscópio, bota no ouvido e vai ouvir o próprio coração, ou da mãe, ou da boneca. E a criança atípica costuma pegar o estetoscópio e girar o fio do estetoscópio e ficar andando com ele e girando ele, sabe? É curioso. E o otoscópio também, ele tem aquele especulozinho que é o que vai no ouvido mesmo, a criança costuma encaixar, as crianças sabem tudo, né? Elas encaixam e já vão procurar o ouvido para olhar. E a criança autista, ela enfileira todos aqueles especulozinhos, um do lado do outro, eu tenho uns 20, 30, um atrás do outro, bem bonitinho. E assim, é um comportamento diferente, não é usual esse comportamento, né? Sim. Então, no consultório, a gente tem que estar atento. E aí, você falando, pelo que dá para entender, você tem muitos pacientes. Bastante. Então, eu fui fazer esse levantamento, eu tenho alguns prontuários que são muito antigos, que são antes de, assim, que pacientes que não vêm há 10 anos, pelo menos, esses prontuários estão guardados, né? Que a gente precisa guardar. Mas os prontuários dos pacientes que consultaram nos últimos 10 anos, eu contei que eu tenho 78 pacientes autistas. Ou autistas com diagnóstico fechado, ou em investigação, mas que eu tenho praticamente 90% de certeza, ou aqueles casos que eu também tenho 90% de certeza, mas que a família nega e, infelizmente, não procura ajuda. Então, você vê 78, é um número bem alto, né? Claro que, assim, eu tenho um pouco de viés, né? Desses, até eu marquei aqui, 26, eu acompanhei desde bebê. Então, eu acompanhei o diagnóstico deles. Mas, eu tenho um viés que, assim, por eu ter estudado muito sobre autismo, por ter os casos na família, então, eu sempre gostei muito e sempre tive facilidade para lidar com as crianças na consulta. Então, as mães, nos grupos de mães, já falavam, né? Ai, pediatra dos autistas, vai lá que ela consegue examinar. Então, eu tenho esse viés também, né? Por conta dessa experiência aqui, e de tudo isso que eu tenho. Porque, você falou, porque não é fácil a gente achar mesmo um lugar que saiba examinar a criança, né? Teve uma situação que eu passei com o meu filho, assim, que foi, tipo, fui na emergência do hospital, e aí, ele não, ele fica de boa até certo ponto, né? E aí, a médica queria examinar a língua. E, para examinar a língua dele, é um caos. É um caos. É um caos. Tem que deixar para o final. E aí, ela falou para mim, segura ele. E eu segurei a mãozinha. Não, sobe em cima dele, porque ele não queria deixar. Então, tentei segurar ele, só que uma criança que já está maior, né? E aí, ela falou, não, você tem que segurar com força, senão a gente não vai conseguir. Ah, a gente não conseguiu, porque ele saiu desesperado pelo hospital. Eu tive que sair correndo. Quantos anos ele tinha? Foi ano passado isso. Nossa, grande. Com sete, com oito anos. É, já tem bastante força. Tive que sair, literalmente, correndo pelo hospital. E aí, eu segurei ele, tive que acalmar. E aí, eu fui levar ele para entrar na sala, ele colocava as duas mãos na porta. Para não entrar. Aí, eu fiquei sentada ali. Isso, realmente, só sentada com ele, fora da sala, no chão. E aí, a médica falou, não vai adiantar ele entrar. Nossa. Ela falou, teria que dar oxigênio para ele, mas ele não vai fazer, né? Eu falei, não. Agora, ele não vai fazer, né? É, se eu puder dar, assim, alguma dica para os pediatras e para os pais, até conversarem com os seus médicos, é assim, primeiro, a história social. Então, a criança que tem bastante dificuldade de ir em médico, dentista, qualquer situação de procedimento, fazer exame, é fazer uma história social, né? Então, do que vai acontecer? Vou acordar de manhã, eu vou me trocar, eu vou entrar no carro, vai chegar lá. O que vai acontecer? se puder, se puder, até manda uma foto, coloque uma fotinho da pediatra, eu vou chegar no consultório da doutora, ela vai fazer isso, isso, isso e aquilo. Outra coisa que ajuda também são os desenhos. Quase todos os desenhos têm um episódio de consulta, por exemplo, a Pepa pegou sarampo, e o doutor elefante foi atender. Tem vários, assim. E tudo isso ajuda a criança a perceber que que tudo bem ser examinado, às vezes é um pouco desconfortável, mas é rápido, vai passar logo, já vai pra casa, né? Outra coisa que me ajuda muito é explicar o passo a passo que eu vou fazer pra eles. Então, mesmo que a criança seja muito pequena, eu pego uma boneca, ou um leão, ou qualquer coisa. Se a criança gosta de dinossauro, eu pego o dinossauro. O que eu vejo que a criança vai gostar mais. E daí eu falo, olha, a primeira coisa que eu faço é palpar o pescoço, olhar as mucosas. Aí eu começo a fazer no bonequinho. Aí eu palco o pescoço do bonequinho e falo, olha, é um carinho, olha que legal. E daí eu vou mostrando. Daí eu faço isso. Só isso. Aí eu faço na criança. Aí eu falo, olha, agora vamos ouvir o coraçãozinho do leão. Aí eu falo, olha, tum, 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 tum. E daí eles ficam prestando atenção. Aí eles deixam fazer. Geralmente eles deixam. É muito difícil não deixar. Só que, claro, emergência a gente sabe que é pior, né? Porque emergência é um profissional que teu filho não tem contato, nunca viu antes. Eles estão com pressa, porque tem casos graves. Não tem aquele tempo de conversar com a criança, né? E daí eu gosto de fazer esse passo a passo. E é tão engraçado que os pacientes gravam tanto o passo a passo que, por exemplo, se hoje eu atendo a criança, faço completinho. E se ela vier na semana que vem com problema de pele, que eu vá mais olhar a pele, que o restante da consulta está em dia, não tem jeito. A criança quer que eu faça exatamente o passo a passo. Então, é bem legal, assim. E é uma coisa, assim, que você tem que tomar cuidado, porque, assim, é meio que você perde, entre aspas, tempo na primeira consulta de fazer a criança ter vínculo com você e confiar em você. Só que nas outras é uma facilidade. Eles estão ali e se falam, vamos examinar, eles já vão tirando a roupa, já vão subindo na balança, é uma facilidade daí. Sim. E você tem que acabar entrando no mundo deles, né? Tem uns que gostam de elevador, daí eu examino dentro do elevador, né? Um elevador imaginário, algumas tem que atender embaixo da mesa, e assim a gente vai, né? Mas a maioria é possível examinar e consegue examinar tudo. Mas, claro, tem que ter um joguinho de cintura e tem que conhecer, né? Sim. Aí eu acho que também, volto a falar, né? Escutar essa mãe que eu falei pra ela. Eu lembro que eu falei, ele é autista, e aí, tipo, acho que ela nem deu bola pra eu falar que ele era autista, sabe? Tipo, no sentido já, tem que examinar e pronto. É. Nessa situação, principalmente quando eu recebi, recebo um paciente que já é autista, assim, já tem diagnóstico, eu sempre pergunto pra mãe, como que ele é com toque? Uhum. Ah, não, doutora, pode tocar, tranquilo que ele não vai se incomodar. Ou, não, doutora, ele tem bastante dificuldade, eles já vão me dizendo. Aí eu já vou perguntando, qual que é o hiperfoco? O que ele gosta muito pra gente poder conversar? E daí eu vou pegando, o que ele tem, ele tem problema com som, se eu cantar uma musiquinha? Porque assim, eu tinha um paciente, eu tenho ainda, que ele fica muito nervoso com a minha risada. E eu sou muito barulhenta, eu rio bastante na consulta. E daí às vezes a mãe fazia assim pra mim, menos doutora. E ele fazia assim, ele tampava o ouvido. Então eu tinha que me policiar, que na consulta desse menininho, eu tinha que baixar o meu volume, né? Eu tinha também um abafador de som no consultório, porque às vezes uma criança chorando, às vezes é um irmãozinho que vai consultar que tá chorando. Então você tem que também ter essas estratégias no consultório pra você conseguir atender bem, né? Eu acho que todos os médicos tenham esse olhar, esse cuidado mesmo com as crianças autistas, né? E Patrícia já tá acabando o nosso tempo. Ai, que pena. Você quer falar mais algo que a gente esqueceu, que a gente fez um roteirinho aqui, pessoal? E aí vai que passou alguma coisa. É, vamos espiar se faltou alguma coisa. E deixar, e frisar ainda, gente, se você tem qualquer dúvida, se você tem... Ah, tá com aquela pulguinha, né? Que fica ali, toda hora vem, fica falando. Não desconsidere isso, né? Uma coisa que eu também falo pras mães, que isso que você falou, né? Tipo, às vezes você tem tão pouco tempo dentro do consultório, você é uma raridade que fica uma hora, uma hora e meia com o outro. É, eu sei que é exceção. E aí, você fica tão pouco tempo com o médico ali, então anota tudo que você acha que não tá legal, né? E leva já. Faz um esqueminha, já leva tudo prontinho. E assim, se puder, já deixar avisado o médico, assim, o que o paciente gosta, qual é a dificuldade. Eu tinha um paciente que ele tinha medo de elevador, meu consultório era um décimo andar. Então, o que eu fiz? Eu filmei entrando no elevador, né? Então, eu filmei chegando, olha que legal, olha esse elevador, tem televisão, demonstrei a televisão, e aí, olha quando chega no consultório, quanto brinquedo, que legal. E daí, por ele ter visto o vídeo, ele subiu no elevador numa boa. Sim. Então, isso ajudava muito também nos aniversários. Quando eu faço aniversários, os meus sobrinhos vão nos aniversários, eu filmo tudo como tá o aniversário, a decoração, o que que tem no aniversário. Isso é uma coisa bem importante pros pais, chegarem cedo no aniversário, pra criança chegar num momento que tá tranquilo, dela se sentir bem naquele ambiente. e daí as outras pessoas vão chegando e fica tudo mais fácil. Porque se você chega já naquela muvuca, naquele barulhão, a chance da criança não ficar e de ficar muito incomodada é bem grande. E aí, até você falou, né, esse filme e tal, as crianças autistas, essa questão visual é bem importante, antecipação visual, né? Antecipação. É bem importante. Demais, demais. E eu acho assim, as pessoas, elas, as mães, principalmente, né, claro, os pais também, mas elas têm que ficar muito atentas. Se você tem aquela pulguinha atrás da orelha, é isso que você falou, assim, se você tem uma pulguinha atrás da orelha, você vai atrás. Se o teu pediatra falar assim, não, imagina, capaz, nem pensar, vai outro, não tem problema. Porque assim, eu mesma, quando eu já tive dificuldades com outros problemas de pacientes, assim, que eu não tava conseguindo lidar, falava, olha, eu não tô conseguindo te ajudar, procura fulano que tem bem mais experiência nesse assunto e vai poder te ajudar melhor. Então, assim, não é nenhuma vergonha você dizer que não entende muito bem daquele assunto e que você tem outra pessoa melhor pra indicar. Então, se você tem uma dúvida, vai num outro pediatra, vai num neuro, vai num psiquiatra, num psicólogo, mas assim, esses profissionais, você precisa ver que sejam especializados em autismo, porque tem um monte de neuro, um monte de psiquiatra, um monte de psicólogo que não tem a mínima ideia sobre autismo. Então, você tem que procurar uma pessoa que seja qualificada na área. E uma coisa bem legal pra quando os pais, eles têm essa dúvida ou têm uma suspeita, entrar em grupos de pais. Entra num grupo do Instagram, entra num grupo do... Do Facebook. Do Facebook. Entra no YouTube e veja alguns vídeos de pessoas que saibam do assunto, porque daí aquilo vai te clarear muito e você vai conseguir perceber se realmente tem uma chance maior ou não. Claro que você não vai fechar um diagnóstico, né? O pai e a mãe não tem nem como, né? E outra... Última coisa. Juro. Tranquilo. A pessoa que fala muito. Outra coisa importante que eu vejo muito assim. Às vezes vão os pais na minha consulta, a criança deles não é autista. Mas eles têm um sobrinho ou filho de amigo que eles imaginam que seja autista e eles não sabem o que fazer. E é uma situação delicada, a gente sabe, mas eu acho assim... É difícil falar? É difícil falar. Mas tem que falar. A gente não pode ficar com isso na cabeça, sabe? Eu acho que você tem que chegar e falar, olha, eu percebi o teu filho e eu vi algumas coisas que me chamaram a atenção. Você já percebeu isso? Geralmente eles vão dizer que sim. Nossa, ele é difícil para isso. Eles vão contar alguma história. Aí você fala, olha, poxa, eu sei de um médico que é muito bom nessa área. Procura ele para ver. Pede uma opinião. Você vai com cuidado. Mas também você tem que falar. Também não dá para fingir que está tudo bem. Então, é difícil falar, mas é muito pior não falar, ficar negligente e depois aquela criança ter um diagnóstico super tardio e ter um pior prognóstico, né? Porque assim, o que a gente quer das crianças? A gente quer que elas tenham a melhor vida possível, que eles sejam autônomos, independentes, felizes. Então, isso a gente vai conseguir com o diagnóstico precoce e com o tratamento adequado. Sim, porque vamos lembrar aqui, repetir de novo, que o diagnóstico precoce é justamente para que quanto antes essa criança receba as terapias, as intervenções, esse cérebro está mais aberto, né? Para receber essas informações, para processar essas informações e ela vai tendo uma melhor qualidade de vida nesse percurso. Não é que se a criança receber um diagnóstico tardio, você não vai poder fazer nada. Claro. Você vai poder fazer, mas quanto antes começar, Sim. Mais... O cérebro tem aquela coisa da neuroplasticidade. Então, nos primeiros cinco anos, principalmente, o cérebro, ele é muito maleável, é muito moldável, então ele aprende novas conexões. Então, a criança está com aquela dificuldade, mas você tem ali o tempo adequado para treinar, para ensinar, ela vai fazendo novas conexões e ela consegue desenvolver. Então, quanto antes você puder fazer o diagnóstico, muito melhor. É isso, Patrícia. Quero agradecer muito. Obrigada, Kelly. A gente fica conversando mais, mas a gente vai deixar até amanhã. Procurem lá o IG da Patrícia, o YouTube, Patti Ferrari. Mãe pediatra. Mãe pediatra. Vou deixar aqui também. Também está no link da descrição. Se você gostou desse vídeo, você dá um curtir para a gente, compartilha aí com quem você acha que pode estar precisando ouvir sobre esse assunto, que pode ser uma luz na vida dele, esse assunto. E se inscreve no canal. E não deixe de assistir os outros podcasts que estão aqui. Só você procurar aqui para baixo que você vai encontrar todos eles. Então é isso. Obrigada, Patrícia. Obrigada, Kelly. Beijo, pessoal. Beijo, pessoal. E até o próximo. Tchau, 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 tchau Amém.